Bate forte meu coração E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Tudo bom meus amigos? É... É isso aí né gente, vamos lá de Bolsonaro Mais uma vez Volto a dizer, volto a fazer campanha Para Bolsonaro, Bolsonaro tá aí Vindo com tudo Quem duvida Vá pesquisar Não por jornal E essas mídias Baratas, essas mídias Imprensa marrom como eu chamo Até hoje não entendo porque é marrom Mas deixa que... Não consigo entender né, se pôr cada nome Mas não tô defendendo a imprensa não Vamos lá gente Pesquise sobre a vida do Bolsonaro O que... Os projetos deles Tenho certeza que vai mudar O pensamento de vocês E pra um Brasil melhor Vamos votar em Bolsonaro Bolsonaro 17 Dia 7 de outubro Gente, vamos lá É isso aí Bom, voltando ao nosso vídeo Eu queria Agradecer Um vídeo de agradecimento A... O senhor O senhor Renato Um... A... Teleespectador Ou... Um... Admirador Desculpa Batindo um botão ali Do teclado E... Parou de funcionar a câmera Mas conta a dizendo O senhor Renato Um admirador do nosso canal né E... Queria... Nos parabenizou Né Com um presente Que ele gostaria que a gente Fizesse um vídeo Né Sobre o Produto que ele Nós enviou Não é Patrocinador e nem Fabricante do café Apenas um... Um... Uma pessoa comum Que nem nós Né E... Nós enviou Esse produto aqui Né Que... É uma cafeteira Mas é uma cafeteira Diferente É uma cafeteira Cafeteira italiana Confesso que Eu já tinha visto no mercado Mas nunca tinha Nunca me chamou atenção Esse produto Né Então vamos fazer um Um... Vamos abrir a caixa Alguns chamam de Um box Ou box Eu prefiro dizer Abrir a caixa mesmo Né Que aqui não tem frescura De palavra Inglês As palavras de outro mundo Aí A não ser quando o produto Vem Que nem a Cerveja trem Ou cerveja Ferrovia Né Mas aqui tá É Cafeteira italiana Né Embora tenha essa marca Que eu acabei de ver Né Um... Isto... Mas vocês lêem aí Que vocês traduzem Né Vamos abrir então Vamos pegar Minha faquinha Né E vamos Faquinha que era Faquinha do exército Né Não usei no exército Era do tio Que eu tinha O meu avô Não sei Mas tá Na minha família E como eu tenho Coleção de faca Né Não vou mostrar pra vocês Porque quando eu Me mudei Daqui de casa Eu deixei Minha faca na parede E a mãe Resolveu Tirar e guardar Né Que ela não gostava De faca Coisa de mulher Né Mas tudo bem Então vamos Abrir aqui Vamos tirar Nossa Cafeteira Uhum Primeiramente Ela vem com manual Né Manual Deve ser difícil Usar Né Vamos ver o manual Aqui Eu não vou ler Mas vou ver Aqui ó Aqui tem Cafeteira Al Alfa Cafeteira Alfa Instrução de uso São sete Sete Itens Ah Limpeza E manutenção Não é numerado Mas é É isso aí Só que eu vou ler Depois Ah Mas não deve ser Difícil né Pelo que eu tô vendo Aqui na Na capa Mas vamos ver Juro que não abri É a primeira vez Que eu abro Né Manualzinho Que eu vou ler Depois Né Vamos lá Nós temos aqui Essa parte aqui Ela é em alumínio Alumínio Fundido Né Alumínio fundido Né Vamos Vamos botar aqui Que a bancada Que tá cheia Né Caiu ali o negócio Minha bancada Tá cheia Tá aqui Vamos ver Tem um Funil 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 Talvez seja Pra qual café Funil Mais umas coisinhas Um copinho Uma panelinha É É gente Hoje eu vou ter Que ler o manual Mais uma Borracha Uma Peneira E nada mais Gente eu vou dar um tempinho Vou ler o manual Já li o manual Já li o manual Bom já li o manual Vamos Ficou mais claro As peças Essa aqui É a parte de cima Ela tem esse furo Aqui Né E ele dentro Tipo um cone Com duas janelas Aí A gente pega Essa peça aqui Que é um Um Uma peneira Bota aqui E tapa o furo Ó Tapa o furo E essa aqui É a argola de vedação Que é pra tirar Só pra limpeza Né Aí Nós temos Esse funil Com essa Peneira Igual ali Também E temos Essa parte aqui Que é a parte Que vai no fogo Ou na chapa do fogão Ou Onde for E Essa válvula Aí A gente enche D'água E bota Esse funil Aqui A gente Enche até aqui A válvula E bota Esse funil Nesse funil Vai o café E ele vai Rosqueado aqui Bem apertado Não bem apertado Mas até onde A mínima força Fizer Cheio d'água Aqui com café Lá dentro Botemos no fogareiro Nosso fogão Que eu não vou Acender Porque não tem álcool Deixa eu ver se está pegando fogo Só tem água Só tem água ali dentro O álcool Eu vou pôr Tá Mas aí Digamos que esteja pegando fogo Nosso fogareiro E botemos nosso café Em cima Eu não tenho álcool Para demonstrar Aqui Eu vou ter que demonstrar No fogão Por isso Que eu não fiz Por isso Que eu estou fazendo Assim sem fogo O que que vai acontecer A água lá dentro Vai Borbulhar Vai entrar em ebulição Com o próprio vapor Que o vapor É mais leve Que o ar Vai entrar para cima E vai fazer uma pressão Para Para baixo E aquela A água Vai entrar pelo funil Ao contrário do Funil normal Vai passar pelo café Pela grade Vai passar pelo café Vai passar pela grade De cima Vai sair naquela Janelinha ali E está pronto o café Eu vou fazer o café Para a gente provar Bom Eu botei um pouquinho de fogo aqui Com acetona Para continuar ele Aqui na Fervendo E é mais ou menos isso Você pode fazer no fogão Além Pode fazer no fogão A gás Pode fazer na chapa No fogareiro Onde for Uma fonte de calor E aí Aqui em cima Eu não vou Mostrar para vocês O que vai espirrar No computador Sai o café Sai o café Naquela janelinha Ali Ele Ele rendeu Mais ou menos Por aqui Assim Mais ou menos por aqui Metade Eu não botei muita água Para acelerar mais o processo Então Para acelerar mais o processo O telefone ligou Minha avó Baixou de novo No hospital Foi Baixou Baixou ontem Dia 22 E Falta de ar E Pressão Pressão não Falta de ar só Só que O médico ainda não Falou nada Porque Estava com cirurgia E Ela ainda não conseguiu O quarto Apesar de Foi para Minha enfermaria Para um socorro Do hospital Até conseguir um quarto Sempre foi assim Né Esse primeiro Mês retrasado Lá Que ela baixou Mas ela está bem É só Aquela falta de ar O médico A gente não sabe Se é o pulmão Ou coração Porque ela estava com Ela tomou antibiótico Para o pulmão E aí Esses frio Temperatura alta e baixa Variando aqui Onde estava 5 E hoje 5 de manhã Caiu geada E hoje está Está 23 Então é uma Claro Nenhum corpo Registro Ainda mais a minha avó Com 87 Anos Mas Está bem Está falando Está graças a Deus Né Quero ir embora Né Então eu estava Levando ela para o hospital E ela viu O vizinho ali Né Que a Ele tinha Comendado uma dúzia De ovos Para Para chocar Né E ela queria parar Né Mas como eu estava Falando de ar Não quis parar Friou comigo Até tem que parar Porque eu tinha que falar Vamos para o meu hospital Depois eu falo Com o vizinho ali De fato Eu falei com ele hoje Né E Mas isso aí É coisa que acontece Né Eu digo que é melhor Ela estar no hospital Do que está em casa Né Porque pelo menos Ela está Faz as coisas direito Né Porque ela vai muito teimosa Em casa ela não faz Mas vamos voltar Nossa Nosso vídeo Né E Eu perdi onde eu estava Né E eu não vou Voltar o vídeo novo Para ver onde eu estava Mas vamos lá então Bom Aí Bota aqui Né Bota no fogo Né Aí eu não quis abrir aqui Porque ela espirra Ela deu a metade aqui Né Então Vamos Beber o nosso café Né O aroma dele É mais forte Do que O passado No bule Ou na cafeteira O passado no bule Ele é forte O passado Na cafeteira Ele é um pouco mais fraco E Agora esse aqui Né Que Vamos ver Existe Eu passei com café Normal Né Mas existe um café Para essa cafeteira Café Para a cafeteira Italiana Né Mas o cheiro É muito Agradabilíssimo Né Vamos ver Vamos tomar aqui Cheiro bom A gente lembra muito Um café de Café de chaleira Café de cambona Porque cambona É um Negocinho de lata Tem tipo uma Uma xícara Que tem uma alcinha Que a gente põe no Fogão Campeiro Porque o fogão campeiro É uma grelha Com Fogo de lê embaixo Né Ele bota a panela Bota a coisa Ele para esquertar Né Nos galpões Não tem fogão Nos acampamento Também não Né E E aí E o café de chaleira Porque Né Café de chaleira É assim Já falando em café Suponha Ah Ah Esfriou aqui Uma coisa que eu vou mostrar Para vocês Primeiro eu vou amar o café de chaleira Então estava explicando Café de chaleira Vamos supor que isso aqui é uma chaleira ou um bulis Tá Aqui dentro vocês vão botar o café Né Qualquer Pode fazer até numa caneca Suponhamos que isso aqui é uma caneca Uma chaleira ou um bulis Né Ou uma caneca Né Ou até mesmo isso aqui Não Isso aqui não É Um bulis Uma caneca O que acontece Vocês vão botar a água fria Da torneira E O pó do café Junto na água Aí vocês vão botar no fogo E vão ferver Deixar ferver Ferver mesmo Ferver Entra a embolição Aí Se tiver fogão a lenha Melhor ainda Ou tiver um Uma lenha queimando Ou até um carvão Vocês vão pegar com uma colher Vão pegar Um galhozinho Um fogo Ou um Um carvão em brasa Vão tirar A chaleira Do fogão E vão botar lá dentro E vai Apagar aquela brasa Dentro do café Aí vocês vão pegar E vão Tirar Primeiro Primeiro dó Primeiro 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 copo E vão botar fora Porque aquele copo Ele vai estar com cinza E vai estar com Borra de café E vão botar Não Cuida pra não mexer Não fazer isso aqui Cuida pra não mexer E aí vão jogar fora Porque não vão tomar com cinza Aí depois Vocês podem tomar O resto Do café Gente é um café bom Ou então Um pra não Desperdiçar tanto café Vocês vão fazer A mesma coisa Botar água Botar o pó do café Num bule Numa caneca Numa Panela Onde for Onde for E vão ferver E vão ferver Só que em vez De botar o carvão Ou a lenha Um pedacinho De pau De lenho Dentro do Bules Do café Vocês vão botar Água fria Água da torneira Água da torneira Vou botar um Um tanto de café Um tanto de água Assim no café Vai dar aquele choque térmico Pra que serve A água Ou a A brasa Que aquele Vai dar o choque térmico E aquele pó de café Vai descer Né Então vocês vão jogar Água ali O pó de café Vai descer E vocês podem tomar No primeiro mês Vocês podem tomar Fica uma coisa Espetacular Mesmo gosto Que esse aqui Por que é feito café assim Porque naquele tempo Naquele tempo Naquele Quando não tinha O saco do café Não tinha o Filtro do café Não tinha cafeteira Era uma coisa rústica Né Que Vocês podem fazer isso Hoje em dia Quem gosta de café Experimenta fazer Pega um Um recipiente De metal Né De metal Põe a água Do jeito mais simples Põe a água Né Cotinha d'água Se quiser E ponha Duas ou três Colher de Pó do café Naquela água Ferva Ao ferver Desligue E bote Italiana Italiana Que já Já está fria Aqui No funil Tem o Tem o nosso Funil Nosso recipiente Com água Nosso funil E aqui O nosso pó Do café Como eu disse É uma cafeteira Vapor Põe a água Aqui Põe o funil Com pó Do café Vai dar pressão Ao ferver Vai dar pressão A pressão vai subir E o nível D'água Vai descer Entrando por aqui E vai passar Pelo café E vai entrar Aqui E vai Sair o nosso Café Da cafeteira Italiana Que eu posso Dizer até Que é um café De chaleira Melhorado E um tanto Complicado Porque Mas tudo Ótimo Café Seu Renato Obrigado Pelo presente Espero que O senhor tenha Uma dessas Em casa Para o senhor Ver Que maravilha Que é E é isso aí Minha gente Muito obrigado Até o próximo vídeo